Por volta das 8 horas da noite de ontem, a Polícia Militar de Paraíso recebeu informações de que um suspeito trajando camiseta de cor laranja e boné preto e utilizando de uma bicicleta estaria traficando na rua José Cossine, no bairro Cidade Nova. O denunciante denunciou claramente, com detalhes, aonde que esse indivíduo estaria guardando a droga na chegada de usuários para comprar. Diante das informações, policiais do Tático Móvel, acompanhados da viatura do turno, iniciaram uma operação pelo bairro e localizaram o suspeito Ricardo Ferreira da Silva, de 19 anos, na rua José Cossine. Conseguimos abordar o Ricardo, que já é conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico, e deslocamos até o local que o denunciante relatava, que era próximo às árvores, na rua Francisco Milograma, e logramos localizar a droga. No local apontado pelo denunciante, foram apreendidas cinco porções de craque, embaladas prontas para comercialização. O jovem também estava de posse de R$ 130,00, que pode ser dinheiro de tráfico. Como explica o policial, esta é uma tática comum entre os traficantes para não levantar suspeitas dos esconderijos das drogas. O autor já tem passagens por roubo à mão armada. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de polícia civil. O traficante fica em determinado local e esconde a droga no local mais distante, em meio à vegetação, para dificultar o nosso trabalho. Mas hoje, com a denúncia, relatando com detalhes, ajudou muito o nosso trabalho, e logramos isso em localizar essa droga e colocar mais um traficante na cadeia. Então, vamos lá.